O que é o Grito Rock? O que é o Grito? O que é o Grito Rock? 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 É foda mesmo Muito bom O que é o Grito Rock? Galera, é isso aí Nação Werger, galera que é do Grito Rock, geral Deve estar se perguntando qual oficia é essa Ela não avisou a gente que a gente vai fazer ceirão hoje Que é... Desculpar aí Oi? e a moral da água por causa da moral da água e é bom com a população não é essa coisa é isso aí galera estamos fazendo aqui uma edição especial de um vídeo do rock acabamos de chegar do evento garotas no local lá na planilha de mil e mais uma vez foi um evento diferente vocês vão poder observar as fotos é óbvio como já diz o nome né só garota no local para as boas com material não só parte de cover mas também autoral que vale a pena também você dá o conférito e agradecer o nosso amigo o organizador do evento quando eu falei cara mais uma vez aí obrigado aí porque eu aceito conversado a gente trocou aquela ideia você aceita o nosso trabalho aí você viu que o tom aqui de sugerais e agradecer também as bandas é a vinter place que pô foi show de bola encerrou né o evento mandou um abraço para a damini é isso mesmo oi é isso mesmo profissão o país mesmo então é é bom quero mandar um salvo especial para a amiga também da banda incrédula galera vale a pena vocês darem aquele conférito nessa banda é nós vamos estar gostando o material deles na nossa página e a apresentação deles também no nosso canal vale muito a pena aproveitando o foicinho maravilhoso tá tomando o fundo mandar um salve para o nosso amigo que sempre tá aí junto com a gente aí sempre dispõe a ajudar cara esse é pra você hein tamo junto hein levanta a mão se o tacone nessa porra aí do coração de caralho a quatro aí eu vou tomar o que é isso e aproveitamos para falar com vocês o seguinte como falei toda a apresentação das bandas do evento que já acabou de chegar vão estar sendo passados durante essa semana para nossa página e também para o canal no youtube aproveitando pra dizer logo pra vocês também da nossa agenda do final de semana vou adiantar logo pra vocês dois eventos que vai ser vai valer a pena o seu conférito é o amantes da liberdade que vai acontecer aqui na zona oeste no campo de séries é o link do evento vai estar com a nossa página pra vocês podem estar observando e vendo melhor tudo direitinho foi mesmo e outro evento de destaque também que nós vamos ver é a volta da M-Link por aí que vai acontecer foi? que vai acontecer dia 12 exatamente dia 12 de julho é... na praça da Guilherme da Silveira também em Bancur vai estar acontecendo esse evento a volta da M-Link vamos dizer assim é... com várias bandas autorais também em especial é... a Ghost Marini que se empenha um cover de Iron Maiden que bom até onde eu lembro que eu estava só vale muito a pena morri nao caralho morri nao tá? é... vale muito a pena vocês como se está colocando durante essa semana material referente às bandas então reforçando dia 6 de julho amante da liberdade em série de Bambu dia 12 volta da M-Link na praça da Guilherme em relação ao evento de hoje banda o Inter... o Inter o que? o Interplace o Interplace o Interplace o abrigado tarjeta é... onde social o Interplace vale a pena ótimo material no canal o cover que teve também não vou falar a gente que deram o cover vocês vão ter uma oportunidade de estar conferindo no nosso canal e deixar mais uma vez reforçando um abraço para a nossa amiga Tamiz que também cedeu a... é... é... a exposição de estarmos lá gravando o material dela lá da banda excepcional também galera vale o seu joinha vale o seu ok nota nota show maravilha galera vamos encerrando por aqui essa edição especial aquele pantãozinho e dizer mais uma vez que agradecendo as curtidas que vocês dão na nossa página no nosso canal quando vocês virem o vídeo não deixem de dar aquele like curtinho que aí mostra e dá mais exposição para a gente continuar fazendo esse serviço e... oi? exatamente tudo que é... tá sendo passado aqui vai estar sendo discriminado lá na nossa página também você pode dar aquele confere aquele joinha ideias, dúvidas, críticas e sugestões só mandar pra gente não é aqui pra isso certo? você também? certo? então vou ser altos por aqui galera analisar Victor Jones de banger pra banger de tanto eu grito boxing usti tch Aaaaaaah!